Nós estamos denunciando há bastante tempo a situação caótica que vivem os nossos presídios no estado do Rio Grande do Sul. Faltam vagas, faltam profissionais para trabalhar nesses locais, falta verba para custeio. E agora nós chegamos a 34 mil presos no estado do Rio Grande do Sul para apenas 23 mil vagas. Os policiais civis estão convivendo com presos nas delegacias e reagiram, levaram esse assunto para o Ministério Público, o qual moveu uma ação civil pública e vejam o absurdo que aconteceu. Para subsidiar a desembargadora que estava julgando o assunto, o governo do estado indicou como alternativa levar os presos da região metropolitana para o interior do estado, para os presídios que estão no interior do estado. Isso significa colocar em risco as pequenas e médias comunidades, porque certamente dentre esses presos irão aqueles que estão vinculados às facções criminosas. Eu tenho a decisão em mãos e estou preocupadíssimo fazendo essa denúncia esperando uma reação dos prefeitos, das câmaras de vereadores, das comunidades como um todo, fazendo com que o governo do estado invista na conclusão do complexo prisional de Canoas, que tem mais de 2.500 vagas à disposição, basta o governo destinar por volta de 12 milhões para concluir a obra e resolver o problema aqui mesmo na região metropolitana e não transportá-lo para os pequenos e médios municípios. Se por acaso essa decisão continuar a ser executada como quer o governo do estado, nós teremos o crime organizado nos pequenos e médios municípios, não só dentro da unidade prisional. Eles estarão se enraizando e talvez até passando a gostar de cometer crimes sistematicamente organizados para dominar as nossas pequenas cidades. Então fica aqui o meu alerta, o meu apelo, para que não nos acomodemos, não fiquemos esperando o problema acontecer. Vamos reagir e queremos que o governo do estado tome uma atitude.